Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, hoje é segunda-feira, dia vinte e cinco de julho dois mil e vinte e dois, a partir de agora o Nilson Araújo levando as informações pra você da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo, tá bom? Fica à vontade, vamos colocar aqui o nosso WhatsApp pra você interagir aqui já junto conosco, nove nove sete oito dois quarenta e quatro vinte e seis reclamações, denúncias, flagrantes, pode enviar fotos e imagens aqui pro nosso canal, tá bom? Vai se inscrevendo também aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, então boa semana, vamos em frente que atrás tá cheio de gente. Olha, teve um assalto ontem aqui numa farmácia no centro de Santa Bárbara do Oeste, um indivíduo chegou à noite, é, anunciando, né, fazendo a menção de estar armado e levou cento e noventa e quatro reais do caixa, ele chegou até inclusive ameaçar as colaboradoras, as funcionárias desta farmácia aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste, é, ninguém foi detido, né, a polícia militar foi acionada, caso esse registrado aqui no plantão policial de Santa Bárbara do Oeste, mas, é, ninguém foi preso e agora através das câmeras de segurança, é, a polícia vai tentar chegar ao, a, a este indivíduo, né, que entrou nesta farmácia, abordando aí, é, os, os funcionários e levando cento e noventa e quatro reais em dinheiro. Cidade Paulínia, uma pessoa foi baleada, hein, veja só, no pé e na mão, mas que barbaridade, né, veja só, o cliente chegou lá num posto de combustível, né, pra abastecer, ele foi até a loja de conveniência desse posto de combustível e chegando lá, é, se deparou com um sujeito, né, que disse o seguinte, né, é, que iria matá-lo, porque ele, é, teve um desafeto aí no dia anterior com esse suspeito, mas aí o cara, é, pegou, né, o que tinha que pegar ali, pegou, né, comprou ali um produto, voltou pro carro, ele estava acompanhado, é, de outras pessoas e amigos e o cara de fora, né, começou a atirar no carro, começou a atirar no carro e agora, é, ele foi atingido na mão e no pé e a polícia tenta agora buscar pistas, né, desse criminoso que abordou esse rapaz nesse posto de combustível lá no, 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 em Paulínia, aliás, é, o criminoso, ele su, ele fugiu, ele fugiu com o veículo Paraty, isso mesmo, o veículo Paraty, mas que barbaridade também, né, você veja, a pessoa vai lá no posto de combustível e aí ele foi ameaçado, é, a polícia agora vai investigar se a vítima conhecia esse suspeito ou não, o que se sabe é isso, que o cara meteu bala, né, o cara meteu bala nele, né, na, na vítima que estava dentro do carro, só que somente ela que foi atingida, atingida, né, tinha lá mais duas pessoas, é, dois amigos da vítima e somente ela foi atingida com disparos, um pegou na mão e o outro pegou no pé, a polícia agora busca pistas aí desse, é, suspeito. E o aterro sanitário aqui de Santa Bárbara do Oeste, hein, dois meses interditado, dois meses interditado o aterro sanitário, veja aí, é, local tá interditado ainda, a gente, é, é, questiona isso, inclusive ao município, completou dois meses, o Ministério Público do Estado de São Paulo tá analisando o caso e a CETESB também, é, tá, 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 tá par, né, da situação pra ver se volta ou não, mas na verdade, é, são três licenças necessárias pra voltar à sua normalidade o aterro sanitário, entre elas, veja só, é, a instalação de operação de referentes, a ampliação de aterro e também, é, outras, é, condições aí até mais burocráticas, mas que precisa ser revista aí pelo município de Santa Bárbara do Oeste, né, e nós estamos pagando aí, né, cem reais por tonelada, né, porque o lixo barbarente está sendo levado pra cidade vizinha aqui da cidade de Americana, dois meses. Bom, com pesar que nós informamos, foi sepultado no sábado à tarde, às quatro horas da tarde, é, o corpo de Ademir Gonçalves, né, ex-jogador do Corinthians, né, ele faleceu, é, na sexta-feira à noite, dez horas da noite, e pela manhã, quando ele estava no velório, né, dez e meia, a esposa dele, a dona Elisabeth, foi até o, o, é, ao velório, só que ao sair do carro, ela começou a passar mal, desmaiou e, lamentavelmente, também ela veio a óbito. Olha aí, a esposa foi ver o marido, né, no velório e acabou falecendo. Ademir Gonçalves foi secretário municipal de esportes aqui de Santa Bárbara do Oeste, nas gestões do ex-prefeito José Maria de Araújo Júnior e jogou aí, né, no Corinthians e também no Agrícola, é, União Agrícola Barbarense, no 15 de Piracicaba e no Guarani. Então, essa imagem inlutada, o município de Santa Bárbara do Oeste. Bert Gonçalves apresentava o programa da Rádio Luzes da Ribalta, aqui em Santa Bárbara do Oeste, eles deixam dois filhos, né, o ex-vereador Gustavo Banholi e também o Bruno Banholi. Sentimentos aqui a todos os amigos, familiares, o velório lotado, né, no sábado à tarde, é, foi uma, uma tragédia, né, anunciada, você veja só, é, o Ademir passou mal na sexta, foi socorrido e, e, mas acabou falecendo. A esposa não aguentou, foi ver o marido, passou mal e também faleceu, veja só, né, que eles possam descansar na eternidade. Bom, acabou o programa? Já? Acabou então, então tá bom. Olha, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, a você que nos acompanhou aqui no Jornal da TV, SB Notícias, fiquem todos com Deus, boa semana, aproveite tudo de bom pra você nesta segundona. Mexeu com você, mexeu comigo, tchau, meu povo!